No segundo ano, quem foi professor meu foi o Artigas. E o Artigas deu uma nova dimensão ao entendimento do que era ser arquiteto. Porque o Artigas vislumbrava o futuro para esse país de uma grandiosidade que só um otimista e um idealista como ele poderia ter. Mas a verdade é que ele nos inculcava essa ideia de país grande. E nesse país grande ele encontrava uma coisa fundamental para contribuir para esse país crescer, era a profissão do arquiteto. O que você tem que ter no se fundir? Deve ter no se fundir? Obrigado.